Namastê, eu sou Carolina Scuteri, sou professora de Yoga, bem-vindos ao canal Yoga com Carolina. Esta é uma prática de Yoga para cultivarmos presença. É o estado de presença plena, aquele em que nós estamos com a consciência, o corpo em união no aqui e agora. Nós praticamos esse estado de presença aqui no tapetinho para ampliarmos o estado de presença ao longo do dia. Estar presente é estar consciente de quem você é, de onde você está e de como você está. Vamos juntas cultivar presença? Vamos iniciar essa prática numa postura sentada confortável. Interlaçando os dedos das suas mãos, estenda os braços, apontando as palmas das mãos para o teto. Faz um pequeno movimento com o seu quadril de um lado para o outro. Vai soltando um pouquinho as articulações, relaxa a mandíbula, o espaço entre as suas sobrancelhas. Faz um pequeno movimento. E agora sinta os seus isquios, os ossinhos do quadril que terminam lá no glúteo, apoiados na superfície. Inspira grande, estende mais uma vez os braços e olha para os dedos das suas mãos lá em cima. Faz mais uma inspiração profunda. E na exalação, leva o queijo em direção ao peito. As mãos vão atrás da cabeça, ainda entrelaçadas, mas sem fazer peso, sem fazer força. Vai apontando os cotovelos para o chão. E sem fazer força extra, deixa só o peso das suas mãos sobre a cabeça, alongando a sua cervical, soltando um pouquinho os seus ombros. Continua relaxando os músculos do seu rosto. Relaxa os seus pés, os seus quadrilhos. E solta o ar lentamente pelas suas marinhas. Mantenha a cabeça baixa, desentrelata os dedos das mãos e apoia a mão sobre os seus joelhos. Sinta a leveza da sua cabeça, fazendo um pequeno movimento para a direita e para a esquerda, como se estivesse fazendo o sinal de não. Solta o ar devagar, solta os ombros, queixa em direção ao peito. Na inspiração, vai desenrolando a cabeça. Abra os braços, une as mãos acima da cabeça, abre os olhos e olha para os seus polegares. Inspire profundo. Exalando devagar, traz as mãos no centro do peito. Vamos iniciar em pé, na frente do seu espaço. Já falei em outras aulas, mas sempre bom lembrar. O lugar ideal para você se posicionar durante a prática, é um pé de distância do final do seu tapetinho. Então, colocou um pé de distância, é aqui que os seus pés vão estar na postura da montanha em Tadas. Você pode deixar os seus pés afastados na largura dos quadris, espalhando bem os dedos do pé no chão, relaxando os ombros para trás e para baixo, encaixando um pouquinho a sua pélvica. Ou você pode aproximar os dedões dos pés e deixar só um espacinho entre os calcanhares, de dois dedinhos assim, espalhando novamente os dedos do pé no chão. Relaxa os seus ombros, abre as palmas das mãos, as mãos apontando para frente. Sinta os seus calcanhares, os dedos dos pés empurrando o chão e sinta o topo da sua cabeça em direção ao teatro. Toda a sua coluna vertebral agora está alinhada, posicionada em estado de presença. O peito está aberto, o seu olhar na linha do horizonte ou olhando para um ponto à sua frente. Aonde o seu olhar está direcionado agora, este vai ser o seu drifting, o seu ponto de foco ocular, que vai te ajudar a manter o seu estado de presença e equilíbrio. Espire profundo, enchendo o peito de ar e soltando o ar devagar pelas narinas, esvazia o pulmão e o abdômen. Mais duas vezes, respiração completa. Inspira do abdômen até o peito, mantendo a respiração pelas narinas. e exale esvaziando o peito, o pulmão e o abdômen. E mais uma vez, inspirando, exale longo e lento. Na sua próxima inspiração, abra os braços e as mãos acima da cabeça, olha para os polegares em úrdeo barrasado. Flexiona um pouquinho os seus joelhos, afasta os braços, leva as duas mãos em direção ao chão, solta a cabeça, olha para os seus joelhos e sente o peso do corpo mais para as pontas dos pés. Utanássana. Inspirando, alonga a coluna até a metade, arda, Utanássana, e exala, solta os braços e a cabeça. Utanássana. Sobe novamente desenrolando a coluna, abre os braços, une as mãos, olha para os polegares, e inspire. Exalando, traz as mãos no centro do peito, olhos abertos, olhando novamente para o seu drisco. Inspire mais uma vez profundo, e na instalação, afasta os braços. Postura da cadeira, Utica Tassi. Inspirando, sobe os braços, pode deixar os braços agora afastados na largura dos seus ombros. Palmas das mãos abertas. Flexione os joelhos, defenda os quadrinhos, até os joelhos chegarem na linha dos dedos dos seus pés. Encaixa a pélvica e relaxa os ombros, olha para o seu drisco e a frente. Talvez os quadrinhos descem mais um pouquinho, mas os joelhos continuam onde eles estão. Tende bem os braços, abre bem as palmas das mãos, força na parte interna da coxa e no abdômen. Inspire mais uma vez profundo, olha lá para o chão, exala, flexiona para frente e para baixo. Sobe até a metade, inspira, arda, Uttanasana. Exala, Uttanasana. Apoie as palmas das mãos no chão e leva só o seu pé direito e no passo largo atrás, apoie o pé em 45 graus no chão. Postura da guerreira 1. Flexiona o joelho à frente, inspirando, sobe os braços. Pode deixar aqui os braços afastados, olha à frente, pressiona bem os calcanhares no chão, os quadris também estão direcionados à frente. Inspire mais uma vez profundo. E na exalação, afasta os braços, apoia as mãos no chão, dá um passo à frente e volta para a Uttanasana. Postura da cadeira. Descende um pouquinho os quadris, flexiona um pouquinho os joelhos e sobe os braços, palmas das mãos abertas. Relaxa os ombros, encaixa a perna. Inspira novamente profundo. Exalando, olha para o chão, as mãos tocam o chão, solta a cabeça pesada. Leva o pé esquerdo lá para trás, pé em 45 graus, sola do pé no chão, vira a Badrasana 1. Inspirando, suba os braços, palma das mãos bem aberta. Inspire novamente profundo. E na exalação, afasta os braços, apoia as mãos no chão e dá novamente um passo à frente. Uttanasana. Sobe até a metade, inspirando, arda a Uttanasana, alonga a coluna. E exala em Uttanasana. Volta para a postura da cadeira, descendo os quadris, subindo os braços, Uttanasana. Exala, mantém. Na inspiração, estende o corpo, nas palmas das mãos, olha para os polegares, Urdhivarastasana. Exalando, traz as mãos no centro do peito, o Sama City. Olha a frente para o seu Drispa, inspira profundo e solta o ar devagar. Muito bem. Vamos fazer essa sequência agora, incluindo a vinhaça, a postura da prante e do cachorro olhando para baixo. Não está aquecendo bem o corpo. Inspira grande, solta o ar devagar, solta os braços, Tadasana, postura da montanha. Inspirando, suba os braços, exalando, Uttanasana na cadeira. Inspire na permanência, exala, Uttanasana. Pé direito, passo largo atrás, inspira, vira a Badrassana 1, guerreira 1. Exalando, volta as mãos para o chão e dá um passo à frente, na mesma exalação. Sobe na postura da cadeira, Uttikatasana. Inspira. Exala, leva as mãos para o chão. Pé esquerdo, vai lá para trás, pé em 45 graus, inspira, sobe na guerreira 1. Exala, leva as mãos para o chão e agora entra na prancha, pé direito, vai lá para trás, abre as palmas das mãos e inspira, alonga o pescoço. Exalando, apoia os joelhos no chão ou não, se precisar, e desce em prancha baixa. Vamos subir na coba três vezes para alongar bem a lombar. Abre o coração e inspira. Exala, retorna. dois, dois, e três. Apóia os dedos do pé no chão e sobe no cachorro olhando para baixo. Afasta um pouquinho os pés, dá um passinho frente. Vamos repetir a sequência a partir do Adho Mukha. Solta o ar devagar. Na inspiração, a sua perna direita vai lá em cima, cachorro de três patas e capada, Adho Mukha, Svanasana. Olha a frente, pisa pé direito entre as mãos, pé de trás 45 graus, inspira, vira Badrasana 1. Exala, apoia as mãos no chão e volta para o cachorro olhando para baixo. Pé esquerdo agora sobe, inspirando, e capada, Adho Mukha Svanasana. Olha a frente, pisa pé esquerdo entre as mãos, vira Badrasana 1. Apoia o pé de trás, sobe os braços na inspiração. Exala, apoia as mãos no chão, e dá um passo à frente, Uttanasana. Postura da cadeira, e inspira. Exala, mão em tempo. Na próxima inspiração, estende o corpo, une as palmas das mãos, olha para os polegares, exala, traz as mãos no centro do peito. Inspire profundo, solta o ar devagar. Aqui, eu vou ficar de frente para você, mas você pode continuar olhando para o seu drifting. Você vai estar com os pés juntinhos, ou um pouquinho afastados, e vai levar as mãos nos seus quadris, relaxa bem os seus ombros. Olha para o seu ponto à frente, e na próxima inspiração, você vai só jogar o peso do seu corpo para o seu pé direito, e vai elevar o calcanhar esquerdo do chão. Projeta o seu joelho esquerdo para fora, e encosta a sola do pé na parte interna do seu tornozinho. Primeira variação de Vrikshasa na postura da árvore. Pode manter aqui as mãos nos quadris, e pode manter essa versão com as pontinhas, com a pontinha do pé no chão. Conforme você for ganhando estabilidade, enraizando o seu pé direito no chão, sobe um pouquinho até a sua panturrilha. Não sobe tudo ainda não. Cuidado para não pressionar o seu joelho. O erro comum da postura da árvore é a gente querer apoiar o pé no joelho, e aqui é gravíssimo, porque a articulação do joelho é muito sensível, você vai acabar machucando e perdendo o seu equilíbrio com mais facilidade. Então, nunca apoie o pé no joelho. Combinadas? Ou abaixo do joelho na panturrilha, ou você pode subir um pouquinho, talvez, segurar com o seu tornozelo e apoiar na parte interna da coxa. E aqui, para o seu pé travar e você ganhar estabilidade, contraia a musculatura das duas pernas. Deixa bem durinha, contraia um pouquinho o glúteo, abre o peito, e a sua perna vai estabilizar. O segredo do equilíbrio está nos seus quadris e nos seus ombros. É os seus quadris que estão alinhados, os seus ombros que estão alinhados. Quando os quadris e os ombros estão alinhados, estão estáveis, a gente permanece na postura bastante tempo. Mesmo com as pernas fazendo pequenos movimentos, mesmo com os braços fazendo pequenos movimentos. Une as mãos no centro do peito, olhando para o seu drishti, na variação de Vrikshasana, se você estiver agora, ou abaixo, ou acima do joelho, sobe os dois braços com as palmas das mãos unidas, e olha para o seu drishti, permanece. Três, respira. Enraíça o seu pé que está no chão. Dois, inspira grande, e na exalação, primeiro traz as mãos unidas no centro do peito, a perna que está aqui em cima, a perna esquerda, vai cruzar por cima da perna direita, que está com os dois pés no chão. Sobe novamente os dois braços, entrelaça os dedos das mãos, e as palmas das mãos pular para cima, e inspira. E na exalação, flexiona para o lado direito. Invariação de Chandrava. Volta ao centro, inspira, descruza as pernas, volta para a postura da montanha. Vamos fazer o outro lado. Agora você já sabe as variações, já entendeu a postura, e vai executar com mais precisão. Mantenha o seu olhar fixo. Se você desviar o olhar, o seu equilíbrio vai também desestabilizar. Pé esquerdo firme no chão, espalhe os dedos do pé, eleva o calcanhar direito, apanhe as mãos no quadril, para sentir o alinhamento dos seus quadril. Projece o joelho para fora, ele vai estar alinhado com o seu quadril. Quanto mais você conseguir abrir o joelho para fora, é mais estável, e melhor vai estar o seu alinhamento na postura. Pode manter os dedinhos do pé no chão, apoiar na panturrilha, abaixo do joelho. Conselho, vai parte por parte na postura. Além de você aumentar o seu estado de presença, o seu controle de movimento e transição da postura, você ganha mais consciência da sua estabilidade. E você vai ter mais domínio da postura, sempre que você for executá-la. Mas se você conseguir ir para a versão lá pertinho da virilha, vai devagar. E quando você fizer a transição, você não vai perder o seu equilíbrio. Chegou na variação que você definiu hoje para você, ou acima ou abaixo do joelho. Contraia um pouquinho a musculatura das duas pernas, abre o peito e traz as mãos unidas no centro do peito. Enraiza o pé esquerdo no chão, cresce o topo da cabeça para o céu, olhar fixo no seu brisque à frente. Respira três, solta o ar devagar. Dois e um. Inspirando, sobe os braços. Abre o coração. Faz mais uma inspiração profunda. E na exalação, desce as mãos no centro do peito. Desce a perna direita, cruza na frente da perna esquerda. Entrelaça os dedos, sobe os braços na inspiração. exala, flexiona para o lado esquerdo. Xandrasa. E volta ao centro. Descruza as pernas, volta para a postura da montanha. Muito bem. Trabalhamos aqui a nossa estabilidade. Uma habilidade física é importante para o estado de presença. Quanto mais eu me sinto estável, mais a minha mente também ganha estabilidade. E eu consigo permanecer com essa percepção do presente. Tadasana, na postura da montanha, abre o coração, solta o ar devagar. Na sua próxima inspiração, sobe os braços, mantém os braços afastados, prepara a postura da cadeira. Exala, desce os quadris, Uti Katasana. Inspira na permanência. Exala, desce em Uttanasana, apoia as mãos no chão. Sobe agora até a metade em arda Uttanasana, alongando a coluna à frente. Exala, apoia as mãos no chão. Leva o pé direito e passo largo atrás. Guerreira 1, inspirou, suba os braços. Exalando, mantém, traz as mãos unidas no centro do peito. O pé lá de trás, vai elevar o calcanhar do chão. Olha como é importante o seu drich, para que esse movimento aconteça com estabilidade. Perceba o seu corpo presente, mesmo sem olhar para ele. Postura da crescente alta. Flexiona bem o joelho à frente, estende bem a painela atrás, relaxa os olhos. Na inspiração, suba os braços, mantém o seu olhar à frente. Ativa a musculatura das suas pernas, sente os seus pés enraizados no chão. Inspira para o fundo. E na exalação, leva os braços lá para trás, alonga a coluna à frente, talvez aproximando o abdômen da sua perna. Afasta os ombros e as orelhas. Permanece. Olha para um pontinho no chão. 2. E apoia as mãos no chão, dá um passo à frente, Uttanasana. Postura da cadeira. Inspira, sobe os braços. Exala, permanece. Inspira mais uma vez. E na exalação, apoia as mãos no chão, Uttanasana. Pé esquerdo, agora passo largo atrás. Vira a badrasana 1. Suba os braços. Estabiliza. Inspira grande. Exala, traz as mãos no centro do peito. Transição para crescente alta. Lá atrás do calcanhar, sai do chão, os dois pés apontam para a mesma direção. Dobra bem o joelho à frente, estende bem a pé na trás. Estabiliza, respira, e solta o ar lentamente. Com o seu olhar à frente, sobe os braços, mãos unidas, permanece. Inspire mais uma vez profundo. Olha lá para o chão, leva os braços lá para trás, o tronco à frente. Fica. Três, respira. Dois. Exala, apoia as mãos no chão, passa para a prancha, chaturanga. Abre as palmas das mãos, alonga o pescoço, inspira. Desce em prancha, abaixa, chaturanga dandasana. Inspira em cobra, pés juntinhos lá atrás. Exala, retorna. Mais duas vezes. Inspira, puja a gasana. Exala, retorna, apoia os dedos dos pés. Inspira, puja a gasana. E exala, adho mukha sonastra. Afasta um pouquinho os pés e solta o ar devagar. Vamos subir agora a perna esquerda. Inspirando, ecapada. Olha no espaço entre as suas mãos, pisa pé esquerdo entre as mãos. Vem direto para a crescente alta, calcanhar de trás, não toca o chão. E inspira, sobe. Você já entendeu o alinhamento dessa postura. E inspira grande. Exalando, leva os braços lá para trás, alonga a coluna frente. Vamos transitar para a guerreira 3, com os braços abertos. Palmas das mãos apontando para o chão, como se fossem asas de avião. Olha para um ponto à frente, para onde você vai avançar. A perna de trás sai do chão. Abre o coração. Estende a perna direita lá atrás. Inspira grande. Exalando. Volta o pé direito no chão. E volta a crescente alta. Inspira. Une as palmas das mãos. Cresce. Exala. Vai trazer a perna lá de trás, em direção ao abdômen. E segurar o joelho com as mãos entrelaçadas. Olha essa transição com bastante estabilidade. Relaxa os ombros. Daqui, postura da árvore, Vrikshasana. Traz o seu pé direito, ou na parte do teno da coxa esquerda, ou abaixo do joelho. Transitou para a sua variação de Vrikshasana. Mãos no centro do peito. E na inspiração, sobe os braços, fica. Três. Vriksha. Mantenha o seu olhar fixo. Dois. Exala. Cruza a perna direita na frente da esquerda. Mãos no centro do peito. Entrelaça os dedos das mãos. Sobe os braços. Inspira. Exala. Flexiona para a esquerda. Tcham. Braça. Volta ao centro. Inspira. Exala. Descruza as pernas. Desce os braços. Muito bom. Relaxa os ombros para trás e para baixo. Inspirando. Sobe os braços. Prepara a postura da cadeira. Exala. Desce. Fica a táxana. Fica na inspiração. Exala. Uttanasana. Sobe até a metade. Arda. Uttanasana. Inspira. Exala. Apoia as mãos no chão. Vai lá para a prancha. Leva um pé de cada vez lá para trás. Inspira a prancha. Desce. Prancha. Baixa. Três vezes cobra os pés juntinhos. Inspira. Um. Exala. Dois. Apoia os dedos do pé no chão. Inspira na cobra. E exala no cachorro. Olhando para baixo. Dá um passinho frente. Solta o ar devagar. Na próxima inspiração. Sobe a perna direita lá em cima. Olha no espaço entre as mãos. Pé direita entre as mãos. Crescente e alta. Eleva bem com a canhá lá atrás. Inspira. Sobe os braços. Estabiliza. Solta o ar lento. Inspira mais uma vez grande. Exala. Leva os braços lá para trás. Alonga a coluna frente. Abre as asas do avião. Abre as palmas das mãos. Alonga o pescoço. Olha a frente. Passamos o tapetinho. A gente vai subir igual um avião de decolagem. Afasta os ombros das orelhas. E na inspiração. Subiu. Pernas de trás bem estendidas. Pernas de base levemente flexionadas. Fica três. Respira. Um. Dois. Exalando. Volta o pé lá atrás. Apoia o pontinho do pé no chão. Sobe os braços. Inspira. Volta para a crescente alta. Exala atrás das mãos no centro do peito. Vamos dar um passo à frente. Subir a perna de trás. Joelha em direção ao abdômen. E segurou. Relaxa os ombros. Estabiliza. Alinha os quadris e os ombros. Vrikshasana. Postura da árvore. Apoiou o solo do pé na parte interna da coxa. Palma das mãos no centro do peito. E na inspiração. Sobe os braços. Com as mãos unidas. Permanece. Três. Respira. Dois. Mantenha o seu olhar fixo à frente. Inspira grande. Exala as mãos no centro do peito. Cruza a perna esquerda na frente da direita. Entrelaça os dedos das mãos. Sobe os braços. Inspira. Exala. Flexiona para a direita. E tchan. Braço. Volta ao centro. Inspirando. Descruza as pernas. Afasta os braços. Tadasana. Postura da montanha. Arruma o que tiver que arrumar. Se ajeita aqui na frente. Respira. Sente o seu estado de presença. Se preferir, fecha os olhos por um momento. Sente os seus pés firmes no chão. Na sua respiração. Seu corpo vivo. Corpo e mente em união. Aqui e agora. Faz mais uma respiração profunda. E solta o ar bem devagar. Abrindo os olhos. Sobe os braços. Urdhiva Asasana. Inspira. Uttanasana. Exala. Segura um pouquinho os seus tornozelos. Aproxima o abdômen da perna. Aponta o rosto para os joelhos e os pés. Os pés do seu corpo mais para as pontas dos pés. Solta os ombros e a cabeça pesados. Quanto mais a cabeça desce, mais os isquios sobem. Três. Solta o ar devagar. Dois. Dois. E um. Solta os braços. Aqui eu vou te dar uma sugestão de postura. Se você quiser experimentar. A gente já fez em outras aulas aqui do canal. Mas eu vou dar uma sugestão diferente agora. Uma variação. Vem você ficar na pontinha dos seus pés. E vai descer os glúteos em direção aos seus calcanhares. Bem pontinha dos pés. Você pode talvez ficar aqui. E a primeira variação. Você vai trazer as suas mãos no centro do seu peito. E manter aqui em equilíbrio. Se você já pratica yoga. Se você quiser uma postura um pouquinho mais avançada. A gente vai fazer o corpo lateral. Aqui você vai subir bem os seus joelhos. Abdômen bem pertinho da coxa. E vai passar os dois braços para o lado direito. Aqui as suas palmas das mãos vão estar bem abertas. Observa como a gente está na pontinha do pé o tempo inteiro. Palmas das mãos abertas. Com as pontas dos dedos também agarrando o chão. Igual que a gente fez lá na postura do avião. Na barreira 3. A gente quer olhar para frente. A gente avançar. Para conseguir subir os quadris. E tirar os seus pés talvez um pouquinho do chão. Então com as palmas das mãos bem abertas. Os seus cotovelos vão flexionar. E vão servir de apoio. Tanto aqui para o seu quadril. Quanto para a sua coxa. Não vai estar no joelho. Vai estar um pouquinho a passada do joelho. Mas a intenção é que a gente vai jogando o peso para frente. Até o seu cotovelo alinhar com o seu punho. E é aí que você vai ter o ângulo para subir os quadris com pouco esforço. Palmas das mãos abertas. Subiu bem o quadril. Encaixou aqui o quadril no cotovelo. Olhou lá para o chão. E subiu. Os pezinhos no chão. Respira. E volta devagar. Vou fazer do outro lado. Descansa um pouquinho. Pode subir no tanássana. Para fazer do lado esquerdo também. Retornou para a postura inicial. Passou as mãos para o lado esquerdo. Um pouquinho mais para o ladinho. Para vocês verem com atenção. Palmas das mãos bem abertas. Cotovelos posicionados. Olhou para frente. E devagar. Os pés saem do chão. Agarra o chão com as pontas dos dedos. E devagar desce. E volta para a sua utanássana. Segura os seus tornozelos. Solta o ar devagar. Inspira profundo. Exala. Solta os braços e a cabeça. Nós vamos devagar. Senta no chão. Você pode sentar direto. Ou apoiar as palmas das mãos. Estendendo um pouquinho as pernas à frente. Voltaciona os tornozelos para um lado. Gira os tornozelos para o outro. Chacoalha. Relaxa os ombros. Flexiona um pouquinho os seus joelhos. Sobe os dois braços entrelaços. As mãos. Inspira. E na exalação flexiona a frente. Talvez com os dois entrelaçados você consiga abraçar os seus braços. Dobra mais os joelhos se não for possível ainda. E leva o queixo em direção ao joelho. Respira devagar. Solta o ar lento. Deixe o abdômen bem pertinho da sua coxa. Os ombros relaxados. Sente a sua exalação. Bem devagar vai soltando os pés. Volta dos enrolando. Deita com as costas no chão. E traz os dois joelhos para o peito. Acomoda os ombros. Faz um pequeno balancinho. Acomodando a lombar, as escápulas. Relaxa o seu rosto. Relaxa os dedos dos pés. Apoie as palmas das mãos para baixo. Sobre o solo com os braços estendidos. Sobe as duas pernas. Pontinha de bailarina. Inspira. E na exalação vai descendo junto com a exalação as pernas. Ativa um pouquinho o abdômen até os calcanhares tocarem o chão. Afasta e relaxa. Gira as palmas das mãos para cima. Relaxa os ombros. Solta o ar devagar. Volte a respirar pelas suas narinas. Sentindo os seus braços pesados. As suas pernas pesadas. Relaxando o seu corpo completamente sobre a superfície agora. Relaxa o seu corpo completamente sobre a superfície agora. Relaxa o seu corpo completamente sobre a superfície agora. E sempre pode ficar mais tempo em Shabbat. Estrutura de distância. Quando se sentir pronta ou pronto, inspire profundo. E pela boca solte o ar no suspiro. Mantendo os seus olhos fechados, comece a movimentar os dedos das mãos e dos pés. De forma intuitiva, repete o seu corpo, se guiçando, olhando os movimentos que o seu corpo te pede agora. Aos poucos, ainda com os olhos fechados, flexione o joelho e role para o lado direito, encontrando o conforto de uma postura fetal. Fique mais três respirações. Quando você sente pronta, vá abrindo seus olhos. Observe o lugar onde você está agora. Boa a palma da mão no chão e devagar encontre a sua postura sentada confortável. Traga as mãos unidas no centro do seu peito, feche os seus olhos por um momento. Reconheça o seu estado de presença, a sua respiração, seu corpo e a sua mente em união. Honrando, presença, o aqui e o agora. Entuamos juntas, três vezes, o som do mantra OM. Espírito profundo. Aum 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 Motivando paz e presença, através dos pensamentos, palavras e ações. A Deus e o Deus que habitam em mim, reconhecem e saúdam a Deus e o Deus que habitam em você. Namastê. Obrigada por compartilhar sua energia comigo. Compartilhe essa aula com mais pessoas que você acredita que gostaria de praticar yoga em casa. Se você quiser aprofundar seu conhecimento ou praticar yoga além do tapetinho, é só escutar meu podcast e me seguir no Instagram ou participar da comunidade de yoga online para mulheres yoga donárias e praticar yoga comigo três vezes por semana em aulas ao vivo. É só clicar nos links que estão aqui na descrição deste vídeo. Nos vemos na próxima aula. Tá certo? Obrigado.